O Mardonio é daqueles que consegue rir do próprio azar. E olha que ele acabou de voltar da delegacia, onde foi reconhecer, mais uma vez, o homem que não cansa de furtar a loja de óculos, onde ele é gerente, na Asa Norte. Não sei te falar quantas vezes já foi preso, só que é como eu conversei com o policial. Eles estão prendendo e passa pouco de jeito, tá solto de novo. O bandido desta história que eu te conto agora é bem folgadão mesmo. Em menos de cinco meses, ele deixou um prejuízo de mais de 10 mil reais para a ótica. O primeiro furto foi no dia 19 de agosto do ano passado. Com uma pedrinha, ele quebra a vitrine e se manda com alguns óculos. Dias depois, ele retorna e novamente quebra a vitrine que tinha acabado de ser consertada. Só não levou nada porque o porteiro do bloco correu atrás dele e conseguiu pegá-lo até a chegada da polícia. Mas não é que o cabra foi solto. E há dois dias, olha o cara de pau aqui de novo, com a mesma sagacidade. Desta vez, fugiu com mais de cinco óculos e danificou outros 20. Hoje cedo, a polícia ligou para o Mardonio para dizer que o ladrão que anda batendo ponto na loja foi recapturado perambulando pela Asa Norte. O sujeito seria morador de rua e comete crimes para comprar drogas. Ele está prejudicando alguém que está trabalhando, pagando seus impostos normalmente. Infelizmente, nós estamos segurando um vício dele que está quebrando e roubando a gente. E a gente está ficando no prejuízo. Mesmo com a notícia da prisão, os funcionários da Ótica continuam preocupados. Na verdade, eles já estão se preparando para uma eventual visitinha nada agradável. Como toda boa ótica, essa loja aqui tem o costume de deixar as mercadorias visíveis até durante a noite. Mas por conta desse histórico de furtos, o gerente aqui do comércio já decidiu vai instalar mais uma grade, porque a que tem hoje, olha só, não tampa nada. Enquanto não tiver uma lei para manter ele preso pelo menos um bom tempo, refletir o que ele está fazendo, isso não vai ter futuro para muita gente não. Isso aí vai acabar falindo muitas lojas.